Mas é sério, esse bagulho é sério. Eu tenho amigos da minha idade que eu falo, mano, quantos anos você tem? 90? Esses dias eu saí com um amigo meu pra jantar, ele contando os causos dele, ele falando, ah, saí com uma mina esses dias, aí do nada ela quis pegar o vibrador. Eu falo, posso pegar meu vibrador? Aí eu falei, e aí? Aí ele falou, ah, eu não deixei não. Eu falei, mas por quê? Ela falou, ah, se ela tem o vibrador, ela não precisa de mim. Então, mas não precisa mesmo, meu irmão. Eu tava te fazendo um favor, idiota. Só cala a boca e não deixa a pilha acabar, você é burro. Não tá doido da cabeça? Ele falou, fô, sua mulher já tem um vibrador que faz ela gozar. O dia que inventarem um pote de conserva, que a mulher consegue abrir sozinha, acabou pra nós. E a única coisa que eu conseguia pensar, eu não consigo abrir um pote de conserva. Não, se você é homem e tá aqui na plateia, em algum momento você já pensou, ah, eu não vou ser com a mina porque ela tem vibrador. Cala a boca, para de ser burro. É o trabalho em dupla na escola. Lembra do trabalho em dupla? Lembra da prova em dupla, trabalho em dupla? Chegava na escola e falava, tem que entregar o trabalho. Você fala, que trabalho? Eu falava, é tal trabalho. Você fala, coloca meu nome. É exatamente assim que funciona. O vibrador vai fazer todo o trabalho, você não fez nada e vocês vão ganhar nota igualzinha. Exatamente assim. O vibrador fez tudo, você só tem que segurar a cartolina, você só tem que... e apontar para onde ele está falando. Tá muita burrice. Tá doido, cara. Não vou usar vibrador. Vai usar o que? A língua e os dedos? Como os icas e os maias, ou idiota? Chupar o menino e ficar com os carrinhos doendo, a língua chega a estar grossa, chegou nem perto de fazer ela gozar. Vem aí, como é que o pai, hein? O vibrador em duas... Ah, mata! Mata todo o trabalho que você ia ter que fazer. Sai tremendo igual o cara que tomou um choque nas uvas lá. Aqui as mais de mesa. Ah, 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 ah! Doido da cabeça. Não vou usar. Eu levo o meu, você tem? Não, ah, ah, ah! Eu já... Se você pegar cinco mulheres, colocar do lado esquerdo, cinco do lado direito, colocar um homem com a língua e os dedos, como os icas e os maias, e uma pessoa só com um boletizinho. Falar valendo! Para ver qual que você acha que vai...